O que é que eu vou vender? O que é que eu vou vender? O que é que eu vou vender? O que é que eu vou vender o keg antes que... Que haja um desastre Ai, Felipe, Marques E me der mano Que puto de tiro Essa vida Onde eu juro que não pensava que ia conseguir assaltar Que caralho É da hora